Vitrine das cozinhas, aliás, vitrine das cozinhas e dos armários, né Arthur? Vitrine dos armários também agora. Agora gente, esse cara aqui, o Arthur já tá há muito tempo no mercado trabalhando com cozinhas. É, a gente tem alguma experiência aí. É, lógico, já tem experiência e tem, olha, preço bacana, você vai ver já já. Agora deixa eu te mostrar aqui, olha, um armário deles que é exclusivo. Esse aqui tá super bonito, hein, Salman? Exatamente, portas em MDF, é um armário especial realmente personalizado com puxador italiano, portas cortadas. Agora vamos dar uma ideia de preço, tá, de armário pra você. Aqui tem um, ó, esse aqui também completão, tá super bonito. É, essa linha na cor marfim, né, tá saindo na faixa de 250 reais o metro quadrado completo, com os acessórios internos. Isso é importante e com cinco anos de garantia. Beleza, então tem armário pra você aqui também. Agora, tem cozinha, viu gente? Olha a variedade que ele tem aqui, marcas também variadas, tem muita coisa. Vem pra cá, que a gente tem inclusive dois preços aqui pra te mostrar. Vem aqui comigo, Arthur, que são essas daqui. Essa aqui é uma Delano, né? Essa, exato. Delano com cinco anos de garantia, que é a Delano Soft Cinza ou Soft Mogno, que é a portinha ali de opção. Ah, tá, legal. E aí, vou mostrar também, né, se bem que Delano dispensa apresentação, mas mostrar que tem uma dobradiça resistente, né, tem garantia. Exatamente, garantia de cinco anos, isso é importante. Essa, a parte de cima e a de baixo vai sair por quanto? Oito pagamentos de 97 reais fixos. Oito de nove, e faz em oito vezes. Tá bom esse preço, hein? Isso tá ótimo. Tá bacana, né? Faz o projeto, opa, por computador. Aí tem outra cozinha pra você, olha. Essa cozinha, essa cozinha é importante frisar. É a cozinha Italy da SCA. Toda em MDF, inclusive a caixa, né, que é um material inovador aí pra confecção de cozinha. Super linda ela, hein? Vai sair a quanto? Oito pagamentos de 298, como ela tá montada, não que não possa ser modificada. Tá, jóia. Também modifica. Você faz qualquer negócio aqui, né? Com certeza, projeto computador aí pra isso. Ok, beleza. A gente tem dois endereços também. Abre no sábado e no domingo até as 18 horas, das 9 às 18. Tem dois endereços. A Avenida Ibirapuera, 2453, Moema. Telefone de lá? 241 17 18. E Rua Antônio de Barros, 1041, no Tatuapé, o telefone? 218 5573. E o cliente pode solicitar um orçamentista que a gente manda sem compromisso. Sabe tudo de cozinha.